Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para me acostumar? Se tudo é carnaval, eu não devo chorar, pois eu preciso me encontrar. Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para me acostumar? Se tudo é carnaval, eu não devo chorar, pois eu preciso me encontrar. Sofrer também é merecimento, cada um tem seu momento, quando a hora é da razão. Alguém vai sambar comigo e o nome eu não digo, guardo tudo no coração. Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para me acostumar? Se tudo é carnaval, eu não devo chorar, pois eu preciso me encontrar. Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para me acostumar? Se tudo é carnaval, eu não devo chorar, pois eu preciso me encontrar. Sofrer também é merecimento, cada um tem seu momento, quando a hora é da razão. Alguém vai sambar comigo e o nome eu não digo, guardo tudo no coração. Sim Sofrer também é merecimento, cada um tem seu momento, quando a hora é da razão. Alguém vai sambar comigo e o nome eu não digo, guardo tudo no coração.